Olá a todos. É um prazer enorme voltar a essa casa para nós falarmos sobre o Evangelho do Cristo. Então nós aprendemos mais um pouquinho juntos, né? Sobre esse caminho estreito que nós devemos seguir, né? Que é o caminho um pouco mais difícil, mas é que nos leva à paz futura, que todos nós desejamos, né? E hoje eu vou falar sobre desencarnes coletivos. Porque nós estamos vivendo no momento, com essa pandemia existente hoje, nós estamos vivendo um resgate coletivo. E pior, o resgate coletivo, em âmbito mundial, no mundo todo, todos os dias, desencarnando pessoas pelo mesmo motivo. Então é uma hora da gente fazer uma reflexão. Porque muitos dizem que isso aí é Deus que está penalizando, outros dizem que a espiritualidade programou para que acontecesse isso. Nada disso. Nós temos dívidas passadas e no momento oportuno, nós pagaremos essas dívidas, espiaremos essas dívidas. A espiritualidade percebendo que haverá uma catástrofe, um acidente. Na medida do possível, ela tenta inspirar para que se reúnem no mesmo local, esses espíritos que têm débitos anteriores, que precisam de um resgate coletivo, necessitam para expiar os seus erros do passado. E que esses débitos do passado, essa expiação, já foi aceita por eles no seu planejamento reencarnatório. Ao longo da história do homem, já ocorreram incontáveis situações de desgaste, de desencarno coletivo. Ações da natureza, como o terremoto, tsunami, erupção vulcânica. Também tem causas humanas, os naufrágios, acidentes aéreos, incêndio, deslizamentos, desabamentos. Então, nada disso foi programado. De fatalidade, só existe o nascimento e a morte. O resto são consequências. Ou consequências da própria natureza, ou consequências das ações humanas. Mas como explicar todos esses fatos dramáticos, sob a ótica da justiça divina? Quando Jesus falou, a cada um será dado segundo suas obras. Mas como? É o que eu disse. Através da reencarnação. A doutrina espírita mostra que há lógica nessas tragédias que nos chocam. Porque nós somos devedores anteriores. Devedores em vidas passadas. Porque nós coletivamente provocamos atrocidades. Maldades. Em grupo nós fazemos isso. E nós vamos resgatar em grupo. Se você encarar a vida sem a compreensão das leis, da consciência, do processo da reencarnação. Nós não vamos poder explicar a justiça de Deus. Principalmente nesses casos de morte coletiva. As leis da justiça divina estão escritas na nossa consciência. Quando nós cometemos um ato, uma maldade, matamos alguém. Na espiritualidade nós vamos ver que nós cometemos, quando a nossa expande, a nossa percepção. Na erraticidade, depois de desencarnados. Nós vamos ver que cometemos esses atos que não deveríamos ter feito. E nós precisamos espiá-los. Mas muitas vezes nós vamos postergando essa expiação. Até no momento oportuno. Para a gente melhor entender essa questão de expiação coletiva, nós precisamos ser um indivíduo sobre três aspectos. Ele como indivíduo, como membro da família e como cidadão. Como indivíduo, eu posso ser bom para todos. Para quase todos, né? Mas eu ser mal como indivíduo. Eu trato a minha família muito bem. Eu faço doações, faço trabalho social. Mas para me anexar as terras do vizinho às minhas terras, eu matei o vizinho. Eu matei o vizinho. E como eu sabia que ele não tinha descendentes, herdeiros, eu anexei as terras deles à minha. Então, eu estou sendo uma pessoa má como indivíduo. Mas eu, como a minha família, eu trato muito bem. Não deixo faltar nada. Como cidadão, eu faço trabalho social. Mas como indivíduo, eu sou ruim. Então, eu vou ter que fazer a expiação minha no futuro como indivíduo. Eu ofereci ao meu vizinho uma morte violenta. Joguei ele dentro do poço, por exemplo, da cistena. E lá deixei. Eu vou sofrer algo parecido. Eu vou estar andando na chuva, vou cair dentro de um bueiro, a enxurrada vai me levar. Eu vou estar debaixo de uma marra e 15, vai cair uma marra e 15 na minha cabeça. Coisa parecida. E como membro da família? A família, ela também pode precisar de um resgate coletivo. Haja visto as famílias de mafiosos. Haja visto as famílias que pai, filho, mãe, todos praticam atos maldosos. Perante a comunidade, eles fazem trabalho social. Como indivíduos dentro da família, eles são bons. A família, mas a família, ela não é uma família do bem. A família não necessariamente é consanguínea. O PCC é uma família, o Comando Vermelho é uma família. As facções, as favelas, as cidades são famílias. E eles vão ter um resgate coletivo entre eles. E como cidadão? Eu sou bom para a família. Sou bom como indivíduo, ajudo as pessoas. Mas como cidadão, gente... Eu não gosto de falar de política, mas vamos falar aqui como exemplo. Nós estamos numa pandemia. Pessoas morrendo por falta de medicamento, por falta de aparelhos. E o fulano como cidadão, ele tem um cargo político. Ele se apropria dessa verba. Para o uso dele como indivíduo. Para o uso da família. E passear no exterior. Ter uma boa vida. Então, ele vai ter que resgatar. E se ele for um político e a sua bancada toda participar, ele vai resgatar, vai ter um resgate coletivo ali. Sim. O resgate coletivo pode ser até resgate de nações. Haja visto a Segunda Guerra. O que eles fizeram. Nós temos países na África. Aqueles que estão executando limpeza étnica. Aquele que não é da mesma religião, eles matam. Então, esse grupo de cidadãos, eles vão responder em conjunto. Eles vão responder. Sobre cada um desses aspectos, o homem pode ser criminoso ou virtuoso. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, as faltas da família e as faltas do cidadão, da nação, do grupo, do país. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei. Que é a lei de causa e efeito. Tal reparação se dá. Porque a alma, quando ela retorna ao mundo espiritual, ela fica conscientizada da sua responsabilidade. Faz o levantamento de seus débitos passados, seus erros, seus acertos. E aí, ela vai, precisa de meios para resgatar isso. Para espiar. Né? Então, ele precisa fazer o resgate. Mas só que, muitas vezes, ele não faz a próxima encarnação. Passa três, quatro, cinco encarnação. Aparece a oportunidade. A espiritualidade vê. Percebe. Já vai haver um deslizamento de terra em determinado local. E ela te inspira para que você vá a esse local. Você vai. E chega lá, você desencarna. Junto com aqueles seus parceiros, se o desencarne coletivo, né? Exigir de você que esse resgate seja com várias pessoas que foram, cometeram atrocidades juntos e encarnações anteriores. É assim que funciona. Não existe aqui, entre nós, não existe, no mundo de provas e expiações que nós vivemos, espírito isento de falta do passado. Qualquer um aqui que estiver assistindo, todas as pessoas desse planeta, ele tem erro a ser reparado. Porque nós estamos evoluindo. Então, em encarnações anteriores, nós não éramos tão bons como somos hoje. Cada encarnação, você melhora um pouco. Então, nós temos erros que precisam ser resgatados. Então, não é um castigo. Não é um castigo. É a nossa possibilidade de redenção, de que está isso. Na aprovação coletiva, eu vou fazer uma leitura do Consolador aqui, ele diz assim, na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Ponto. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, convocando os compassos na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, em titulares, doloroso acaso. Não é acaso. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente, que nos ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Então, veja bem que nós que escolhemos o nosso resgate, nós colocamos isso no nosso planejamento reencarnatório. Resgate de dívidas passadas. E todos nós temos dívidas passadas. Vamos citar, por exemplo, as cruzadas, os cristãos queimados, atirados às feras, a inquisição, a guerra, atentado terrorista. Ah, não, mas eu sempre reencarnei no Brasil. E... As reencarnações que eu tive anteriores em outros países já resgatei. No Brasil não tem guerra, no Brasil não tem... não teve inquisição. No Brasil, em 64, tivemos o DOPS, Delegacia de Ode e Política e Social, que desaparecia, que as pessoas estruturavam. Quem pode dizer que nós, em encarnações passadas, não estávamos ali? Não é verdade? Hoje, vocês... Eu acabei de dizer, na África, tem países que o país inteiro está em débito. O país inteiro. Eles matam as pessoas, não só no Oriente, no Oriente Médio também. No Oriente Médio. Aqueles fanáticos, eles matam aqueles que não são da mesma religião, proíbem as crianças de estudar, elas têm que recitar o Corão todinho, de cor e salteado. Eles têm débitos coletivos, que eles vão pagar em encarnações futuras. É assim que funciona. Nós somos espíritos em aprendizado. Então, por esse motivo, nós vamos adiando, às vezes, em várias encarnações, essa expiação necessária. Até que nós tenhamos o entendimento necessário, a importância desse resgate. Aí nós vamos lá, colocando o nosso planejamento encarnatório. É a espiritualidade vendo o seu mapa reencarnatório. Dizendo, o João Minério está precisando ter um resgate coletivo, com mais 12 espíritos. Um está em Tumbiara, outro está em São Paulo, outro está no Rio de Janeiro. Como que a gente reúne eles? Vamos fazer uma reunião. Nós sabemos que vai cair um avião. porque o avião está com a manutenção deixando a desejar, um minuto ou outro ele cai. Ah, não. Então, vamos reuni-los nesse voo, né? Vamos inspirá-los para que todos peguem esse voo para Fortaleza e o avião cai no caminho. É mais ou menos assim que funciona, gente. Mais ou menos assim que funciona. Chico Xavier diz o seguinte, que às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo. Às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido os princípios kármicos amadurecem. E nós resgatamos as nossas dívidas reunindo-nos uns com os outros quando estamos apreciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é formada de justiça e de misericórdia. Chico Xavier que diz. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos para extinguir essa culpa. Nós geramos as consequências nós mesmos. Lá no Chico Xavier pede licença ele diz o seguinte. Leis da consciência. a resposta de Emmanuel acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico o das leis da consciência. Obedecendo essas leis as vítimas de modos coletivos aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmo. Então veja bem nós estamos nos resgatando e veja bem nós estamos num processo de transformação transformação do planeta e o mundo nós estamos rumo ao mundo de regeneração saindo do mundo de provas expiações e no mundo de regeneração os resgates coletivos pode-se dizer que praticamente não existem e lá o amor o bem prevalece sobre o mal então a oportunidade desse resgate é agora nós temos que resgatar agora para que possamos seguir o planeta terra e um planeta de regeneração caso contrário se nós não resgatarmos nós poderemos ser carreados a um outro planeta de provas e expiações para nós continuarmos a nossa jornada evolutiva e pagarmos nossas dívidas então o momento é agora por isso que nós temos esse resgate de tantos seres humanos tantos seres humanos resgatando todos juntos são espíritos devedores que precisam desse resgate para que possa seguir para o mundo de regeneração seguir adiante é o momento de nossa purificação e graças a Deus está havendo a oportunidade desses espíritos resgatarem desses espíritos resgatarem é isso que esse é o nosso processo de evolução nosso processo de evolução nós estamos com a consciência nossa limpa porque conforme a gente vai evoluindo mais evoluído na erraticidade de mais encarnações anteriores de mais encarnações anteriores nós nos lembramos nós nos lembramos quanto mais evoluído o espírito maior lembrança ele tem entre suas encarnações passadas e se ele lembra que ele cometeu atos de maldade e não resgatou ainda a sua consciência pede para que ele pratique o resgate para que ele espie esse erro e isso está acontecendo agora no nosso planeta de uma forma geral de uma forma planetária porque todo nosso planeta está indo caminhando ao rumbo de um mundo de regeneração então isso não é castigo castigo de Deus não são os espíritos que programaram isso para nos punir são acontecimentos devido a imprudência devido a falta de amor a omissão do próprio ser humano do próprio ser humano sua desprescência porque quando o vírus surgiu na China nós já devíamos nos ter nos preparado para esse momento nós não nos preparamos somos imprudentes imprevidentes inconsequentes ainda estamos sendo inconsequentes então tudo isso mostra a nossa evolução uns estão mais evoluídos outros menos alguns precisam desse resgate outros não imprudência imprudência divina jamais nós somos os responsáveis né o nosso livre-arbítrio o nosso livre-arbítrio que faz isso né que nos leva né a isso mas nós não estamos desamparados nós temos as equipes de socorro para quem assistiu o nosso live viu que quando teve a segunda guerra as equipes de socorro ficaram em prontidão para receber os espíritos que estavam desencarnando e hoje é a mesma coisa existem equipes no mundo espiritual recebendo todos aqueles que estão desencarnando especificamente né do desencarno do covid-19 que lá chegando precisam de orientação apoio explicações o porquê disso o porquê dele deixar sua família muitas vezes ele jovem demais com muitos planos de futuro e ser levado por esse vírus atroz então existem equipes sim né e também diz a espiritualidade o seguinte que mesmo o desastre mesmo a pandemia mortes diferentes cada um tem uma morte diferente do outro a providência divina para tanto aqueles que assumiram os resgates afritivos estarão prontos para a vida no reino dos céus quanto aqueles que ainda caminharão por estradas sinuosas ao longo da caminhada evolutiva muitos nem morrem tem sequelas alguns tem a morte em três dias outros sofrem em três meses então mesmo mesmo vírus mortes diferentes né cada um segundo suas obras mas o socorro é distribuído indistintamente contudo não podemos esquecer que o seu desastre é o mesmo para todos os que tombaram a morte é diferente para cada um no momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação quanto aos outros cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito isso está lá em ação em reação e quem disse isso foi André Luiz alguns desencarnimentadamente morrem imediatamente é separado do seu espírito do corpo físico já existe a desencarnação outros demoram um pouco mais outros não morrem ficam com sequelas dependendo da gravidade do seu resgate existe sofrimento existe sofrimento mas nós precisamos dessa expiação é nossa oportunidade de chegarmos a um mundo de regeneração todos juntos todos juntos porque aqueles que precisarem da expiação já estão expiando é isso aqueles que cometeram atrocidades mas muitos muitos talvez não consigam chegar ao mundo de regeneração porque muitos estão praticando atrocidades agora agora é o momento do resgate e não o momento da falta e nós estamos cometendo falta agora falta agora deixando pessoas morrerem porque desviamos o dinheiro matando pessoas porque não professam a mesma religião que nós então veja que a falta nós estamos cometendo agora e agora não é momento de cometermos falta é momento de nós resgatarmos as rotas do passado façamos essa reflexão façamos essa reflexão esse é o momento de reflexão para todos nós para o planeta todo toda humanidade que nós podemos melhorar um pouquinho vejam bem é o momento é o momento de você ser fraterno as pessoas estão passando necessidades materiais necessidades psicológicas dores da alma porque perderam entre aspas perderam pessoas amadas outros perderam o emprego foi o momento o momento está aí para nós resgatarmos as dívidas do passado para nós ajudarmos o próximo quando nós seremos em nossa vida uma oportunidade tão grande de ajudar o próximo quando o momento é agora ajude aquele companheiro que caminha com você aquela mãe que perdeu o filho aquele filho que perdeu a mãe e necessita de uma palavra de conforto aquela família que perdeu o emprego e precisa de alimento precisa pagar energia se não fica no escuro quando que nós vamos encontrar um momento para ajudar o nosso próximo se não for agora hoje levo essa reflexão a vocês ajudem o seu próximo porque nós estaremos ajudando a nós mesmos quando nós ajudamos o outro nós estamos nos ajudando resgatando dívidas estamos aqui para isso amar ao próximo como a si mesmo amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós e essa oportunidade a oportunidade está aí não podemos perder não não podemos perder esse trem não vira outro esse é o último trem que passa o trem da fraternidade o trem do amor é isso aí gente pensem nisso pensem nisso uns está tendo a oportunidade de desencarnarem coletivamente para o resgate do passado outros está tendo a oportunidade de ajudar o próximo corrigindo dívidas do passado nós que estamos aqui sadios é nossa oportunidade de corrigir essas dívidas fazer o melhor aos nossos irmãos pensem nisso essa é a mensagem amar ao próximo como a si mesmo não pegamos esse trem até a próxima gente obrigado a todos minutos Vamos lá.